Que Deus abençoe você e toda a sua família, que alegria começar mais um programa Som do Monte. Deus te abençoe meu filho, Deus te abençoe minha filha, vamos com alegria começar este programa onde eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. Já vai pegando o seu livro Sulco, hoje nós vamos meditar o livro Sulco de José Maria Escrivá. Lembrando, você que quer ter esse livro para acompanhar juntamente com o Frei, é só você adquirir pela loja Canção Nova ou pela loja Mensageiros, tá certo? Aproveita e já adquire a trilogia Caminho, Sulco e Forja de José Maria Escrivá. Hoje o assunto é muito interessante, nós estamos no capítulo sobre humildade, vai ser muito bom, é muito importante meditar sobre a humildade, vamos juntos meditar este tão importante assunto com José Maria Escrivá. Vamos rezar uma Ave Maria nos consagrando a Deus, a Virgem Santíssima. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amado irmão e amada irmã, nós estamos na página 101, no parágrafo 263. O texto diz, deixa-me que te recorde, entre outros, alguns sinais evidentes da falta de humildade. Olha que interessante, neste parágrafo, José Maria Escrivá vai nos dar exemplos práticos de falta de humildade. Então, que bom, né? Porque, às vezes, a gente não sabe o que é, o que é falta de humildade. Quais atitudes minhas podem estar revelando falta de humildade? Então, José Maria Escrivá, fique atento agora e olhe para si mesmo. Agora não é hora de você olhar para o outro, agora é hora de olhar para si mesmo. E nós vamos ver em nós mesmos o que é falta de humildade. José Maria Escrivá começa dizendo assim, pensar que o que fazes ou dizes está mais bem feito ou dito do que aquilo que os outros fazem ou dizem. O orgulhoso, ele sempre acha que aquilo que ele faz é melhor do que os outros. O orgulhoso acha que aquilo que ele faz, aquilo que ele diz, é melhor do que os outros. Olha, todo mundo pode fazer, todo mundo pode dizer algo, mas quando eu faço, quando eu digo, é melhor. Eu me lembro que nós já começamos até esse programa passado, e eu dava até alguns exemplos assim para você. Por exemplo, você faz um arroz, mas ninguém faz um arroz melhor do que eu. Aí a outra pessoa pode fazer o arroz, mas você vai colocar defeito. Você fala, o seu arroz até que ficou bom, mas não ficou melhor do que o meu. O orgulhoso, ele tem dificuldade de elogiar o outro. O orgulhoso tem dificuldade de entender que alguém foi melhor do que ele. Então, cuidado, é falta de humildade quando eu quero que tudo que eu faço seja melhor do que os outros. Tudo que eu digo é melhor do que os outros. O dos outros sempre nunca é melhor do que eu. Eles podem até fazer coisas boas, mas nunca melhor do que eu. Porque sempre quando eu faço é melhor. Sempre quando eu digo é melhor. Cuidado. Querer levar sempre a tua avante. Ou seja, você sempre quer levar vantagem. Você sempre quer estar na frente. Você sempre é o mais importante. Discutir sem razão ou quando a tens, insistir com teimosia e de maus modos. Então, é falta de humildade quando eu fico discutindo, quando eu quero ter razão em tudo. Então, isso é muito próprio do orgulhoso. Ele quer ter razão em tudo. Então, ele fica discutindo, fica discutindo, fica discutindo, fica discutindo. Por quê? Ele quer sair sempre por cima. Ele quer sair sempre por cima. Ele sempre quer ter razão. Sempre quer ter razão. E quando tem razão, porque às vezes você está discutindo e de fato você tem razão mesmo. O que você está falando está certo e o outro está errado. Só que você faz isso com teimosia e de maus modos. Você fica ignorante. Então, beleza, você tem razão mesmo. Você está certo, o outro está errado. Mas o jeito que você se impõe é um jeito teimoso, é um jeito com maus modos. Você começa a tratar a outra pessoa má, se colocando superior a ela. Gente, sem dúvida alguma, o pecado do orgulho é um dos piores pecados que tem. Eu não tenho medo de dizer isso. O pecado do orgulho é o pior pecado. Foi o pecado de Lúcifer, foi o pecado de Adão e Eva e é o pecado de todos nós. Esse é o pior pecado que tem. Se você olhar na Sagrada Escritura, este foi o pecado que Jesus mais combateu. Jesus não combateu mais o pecado do sexo. Jesus falou do pecado sexual, falou. Falou de adultério, ele falou de vários pecados. Mas o pecado que ele mais combateu foi o pecado contra a humildade. Isso eu estou falando para você entender o quanto que nós temos propensão a sermos orgulhosos. Porque o que está no DNA do pecado original? Todos nós, todos nós fomos feridos pelo pecado original. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. O que está escrito aí? Por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo gênero humano, porque todos pecaram. Então veja, o pecado de Adão e Eva passou para todo gênero humano. Está aqui na Bíblia, está claro isso. Agora, se esse pecado original passou para o Frei Gilson, se esse pecado original passou para você, a pergunta é, e o que é este pecado? O que está no DNA deste pecado? Ah, vamos ver o que está no DNA do pecado que passou para todos nós. Agora abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 5, versículo 4. Ó, ó não, tornou a serpente. Vós não morrereis, mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses. Olha o que está no DNA do pecado original, deuses. O que está no DNA do pecado original é orgulho, o homem criatura querendo se tornar Deus. Irmão, irmã, por isso que esse é o principal pecado. Eu lembro que alguns discutiam, o pecado de Adão e Eva foi um pecado sexual? Não, não foi pecado sexual. A Bíblia não deixa em nenhum momento a gente entender isso. Não existe um pecado sexual. Aliás, o próprio Deus pediu para eles terem relação sexual, que eles frutificassem. Não tem nada a ver. O pecado de Adão e Eva é pecado de orgulho. O pecado de Adão e Eva é eles quererem ser deuses. Veja que a mulher, vendo que o fruto da árvore é bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, ela comeu. Ela caiu na lábia da serpente, ela quis se tornar como Deus. Irmão, irmã, você está entendendo? No DNA do pecado original está o pecado do orgulho. E eu disse para você em Romanos capítulo 5, versículo 12, de que este pecado original passou para todos nós. Então, em nós há o orgulho. Em nós há o orgulho. E por isso agora José Maria Escrivá está nos dando conselhos para a gente identificar o orgulho em nós. Ele já falou três situações. Ele vai dar mais exemplos. Dar o teu parecer sem que te o peçam. Ou sem que a caridade o exija. Então, a pessoa que sempre tem opinião para tudo. Ninguém pediu tua opinião. E você dá opinião para tudo. E detalhe, a sua opinião é a melhor. E por que você quer dar opinião para tudo? Porque diante de todo mundo que está falando, tudo que estão dizendo aí, a minha opinião é a melhor. Então, você quer dar opinião para tudo? Dar opinião para tudo? Dar opinião para tudo? Mesmo quando ninguém está te pedindo opinião. E claro, tem horas que as pessoas não estão te pedindo, mas a caridade exige que você fale. Por caridade você vai falar. Por caridade você vai opinar. Mas tem hora que nem a caridade está exigindo, nem a caridade está pedindo. Você quer expressar opinião por orgulho, por vaidade. Para mostrar que a sua opinião é a melhor. Mais exemplos. Desprezar o ponto de vista dos outros. Olha uma atitude dos orgulhosos. Desprezar o ponto de vista dos outros. Então, assim, você quer dar opinião para tudo? A sua opinião é a melhor, mas não para por aí. Olha aí, interessante, né? Você quer dar opinião para tudo? A sua opinião é a melhor que a de todo mundo? Mas não para por aí. Você ainda despreza a opinião dos outros. Você não leva em consideração. O que você falou aí não vale para nada. O que você falou aí não significa nada. Então, é uma pessoa que despreza o outro. Eu quero terminar esse bloco lendo com você a passagem da escritura que vai falar do fariseu e do publicano. Deixa eu achar aqui onde está essa palavra. Lucas 18, 10. Lucas 18, 10. A gente vai terminar esse primeiro bloco trazendo essa passagem. Lucas 18, 10. Olha o que diz essa passagem. Jesus lhes disse ainda esta parábola a respeito de alguns que se vangloriavam como se fossem justos e desprezavam os outros. Então, por que eu quero trazer essa palavra? Na verdade, Lucas 18, 9. Comecei do versículo 9. Por que eu estou trazendo essa palavra? Porque olha o que José Maria Escrivá falou. É orgulhoso quem despreza o ponto de vista dos outros. Você começa a desprezar o outro. Então, não é só a sua opinião que é a melhor. Além disso, você despreza o outro. O que o outro falou. O que o outro fez. Então, nunca o que os outros fazem está bom. Nunca o que os outros dizem está bom. É desprezado. Então, olha. Jesus lhes disse ainda esta parábola a respeito de alguns que se vangloriavam como se fossem justos e desprezavam os outros. Subiram dois homens ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no seu interior dessa forma. Graças te dou, ó Deus, porque eu não sou como os demais homens. Então, você sempre se acha melhor. Eu não sou como os demais. Eu não sou ladrão, não sou injusto, não sou adúltero. E nem como o publicano que está ali. E olha, não sou nem como aquele publicano que está ali. Gente, isto é orgulho. Quando eu me acho melhor do que o outro. E aí você pega atitudes boas. Não sou ladrão, não sou adúltero, não sou injusto. Mas olha, olha essa atitude. Eu não sou como aquele ali. Legal se você só não fosse ladrão. Legal se você não fosse adúltero. Mas sem você se comparar com o outro. Sem você poder colocar o outro em comparação. A menos prezando o outro. Então, muito bom que você não rouba. Muito bom que você não adutera. Isso é maravilhoso mesmo. Mas o que não é bom é que você, se comparando com o outro, você está se achando melhor. Então, veja, você não tem um pecado do adultério, você não tem um pecado do roubo, mas você tem um pecado do orgulho. Eu jejuo duas vezes na semana, eu pago o dízimo de todos os meus lucros. Está vendo? Tudo que essa pessoa faz é para se colocar acima dos outros. Será que é para Deus ou é para se colocar acima dos outros? O publicano, porém, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos ao céu. Esse daqui não tinha nada do que se orgulhar. Este daqui não tinha nem a capacidade de olhar para o céu porque era humilde. Mas ele batia no peito dizendo, ó Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Então, enquanto o outro se esbanjava do que faz, esse daqui não tinha nada para se esbanjar. Esse aqui batia no peito e falava, tem piedade de mim que eu sou um pecador. Digo-vos, este voltou para casa justificado e não o outro, pois todo aquele que se exaltar será humilhado, a quem se humilhar será exaltado. E com esta parábola, Jesus nos dá um ensinamento. O que agradou a Deus é o pecador e não o que não roubava, não o que não adulterava, porque não fazia nada disso, mas era orgulhoso. Gente, essa palavra deixa claro que o orgulho é o pior pecado. E quando eu digo o pior pecado, é maior do que até... Jesus coloca como maior do que o adultério, maior do que todos os outros pecados. Dizia alguns santos que é mais fácil você converter cem adúlteros do que converter um a pessoa orgulhosa. Olha o que os santos dizem, é mais fácil converter cem adúlteros, é mais fácil converter cem pessoas luxuriosas do que converter um orgulhoso. Lucas 18, 18. Um homem de posição perguntou então a Jesus, Mestre, que devo fazer, bom mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Jesus respondeu-lhe, Por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão só Deus. Ninguém é bom, senão só Deus. Você não é bom. Você é mau. E por que que você é mau? Eu trouxe para você hoje a passagem de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo gênero humano, porque todos pecaram. Por que que você não é bom? Porque todos pecaram. Por que que nós não somos bons? Porque nós somos pecadores. E por que que só Deus é bom? Porque só Deus é santo. Só Deus é bom. Então, o orgulhoso, ele acha que ele é bom. O orgulhoso acha que a inteligência vem dele, ele acha que os dotes vêm dele, os talentos vêm dele. Não, o orgulhoso, ele acha que ele tem alguma coisa e a verdade é que você não tem nada. Lembra-te que és pó e ao pó has de retornar. O que que você tem que não foi te dado? Isso também está na Sagrada Escritura. O que você tem que não foi te dado? Então, por isso, José Maria Escrivá está falando o seguinte, não encarar todos os teus dons e qualidades como emprestados. Na verdade, Deus te emprestou. São João da Cruz, ele tem essa frase também. Toda a bondade dos homens, como é que é? João da Cruz, ele vai dizer, toda a bondade dos homens foi emprestada por Deus. É mais ou menos isso. Toda a bondade dos homens foi emprestada por Deus. Tudo que você tem de bom foi emprestado por Deus. Quando fala emprestado, é emprestado, tá? Então, é o seguinte, eu vou te emprestar esse livro. Não é teu. É meu. Eu vou te emprestar. Então, toda a bondade dos homens foi emprestada por Deus. Então, você por si só, por si só, você não tem bondade. Se você consegue ser bom, é porque Deus te emprestou a bondade dele, é porque Deus agiu em você e você conseguiu ser bom. você está entendendo? Você está entendendo? Então, se você consegue ser bom, eu acredito que você consegue ser bom, eu acredito que você é bom algumas vezes, mas se você conseguiu ser bom alguma vez, é porque Deus te emprestou a sua bondade. é porque Deus te deu esse dom, é porque Deus te deu essa graça. Então, mas o orgulhoso, o orgulhoso encara todos os dons e qualidades como dele. Não reconhecer que és indigno de qualquer honra e estima, que não merece sequer a terra que pisas e as coisas que possui. Na verdade, o orgulhoso, ele acha que ele é digno de honra. O orgulhoso, ele acha que ele é digno de estima. Então, é falta de humildade quando você acha que você é digno de honra. Quando você é digno de alguma coisa. E quantas vezes nós nos arvoramos? Não é justo que me tratem desse jeito? Se nós olharmos para a Sagrada Escritura e vemos como trataram Jesus, né? Como trataram Jesus? Com honra? Quando a gente olha, vemos que trataram Jesus cuspindo na cara dele, apedrejando, expulsando. E aí, Jesus foi tratado mal e nós queremos ser tratados com honra, nós queremos ser tratados com dignidade. Nós achamos que não, nós somos dignos de honra, nós somos dignos de estima, achamos que somos merecedores disso e daquilo. E isso é falta de humildade quando você não reconhece que és indigno de qualquer honra, de qualquer estima, que não merece sequer a terra que pisas e as coisas que possui. tudo é dom de Deus, não é porque você merece. Então, tudo é dom, não é porque eu mereço. Citar-te a ti mesmo como exemplo nas conversas. Então, o orgulhoso, ele gosta de ser o exemplo para tudo. O orgulhoso, na medida que ele está falando, ele se coloca como maior, ele se coloca como exemplo, ele se coloca como melhor de todos e coloca-se como exemplo nesse sentido. Eu sou melhor que todos, vocês têm que me seguir, vocês têm que entender, aprender comigo, vocês precisam entender como eu faço. E, gente, preste atenção. Do jeito que eu estou falando, talvez alguém possa dizer assim, não, mas então eu não sou orgulhoso. Cuidado, cuidado, porque tudo isso é de uma forma sutil. Claro que do jeito que eu falo aqui, às vezes é de uma forma exagerada. Mas o orgulho, e esse é o pior orgulho que tem, ele vem de forma sutil. Então, de repente, você está lá na conversa, papá, 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 papá. E aí, de repente, você está falando, olha, neste assunto, eu faço assim. E você se coloca naquele assunto como exemplo. Só que no fundo, no fundo, no fundo, você está lá, no fundo do coração, você está querendo dizer para as pessoas, olha, você viu como eu consigo? Você viu como eu sou bom? Você viu como vocês não estão conseguindo fazer? Vocês têm que seguir o meu exemplo. claro, não é exagerado, não é exagerado, é uma simples conversa, é com sutileza. Então, você tem que entender o seguinte, o orgulho nem sempre é exagerado. Claro que existem pessoas com orgulho exagerado, mas São João da Cruz, ele vai dizer o seguinte, há orgulho oculto. Há orgulho oculto. Então, nem sempre o orgulho é exagerado, que você olha e fala, poxa, que pessoa orgulhosa. Não, às vezes é um orgulho oculto. É um orgulho escondido. É um orgulho onde você quer estima, onde você quer elogio, mas isso não é tão descarado, é oculto. Quase que nem você mesmo percebe, mas no fundo, no fundo, você quer atenção, no fundo, no fundo, você quer elogio, no fundo, no fundo, você se acha melhor do que o outro, mesmo que você não fale, mesmo que você não diga nada, mesmo que a pessoa não perceba, mesmo que, veja, o orgulho pode também ser oculto. Por isso é um pecado perigosíssimo. O pecado do orgulho é um pecado perigosíssimo, também por isso que eu estou falando agora, porque ele nem sempre é fácil de identificar. É muito mais fácil a gente identificar um pecado de roubo, porque ou você roubou, ou você não roubou. É muito mais fácil você identificar um pecado de adutério, ou você aduterou, ou você não aduterou. Isso mostra que o pecado do orgulho é forte. É o pior pecado que tem. Estamos tratando sobre humildade. Estamos meditando o livro Suco, de José Maria Escrivá. Estamos no parágrafo 263, na página 102. Então, o que é? Vamos lá. Deixa-me que te recorde, entre outros, alguns sinais evidentes da falta de humildade. Então, José Maria Escrivá está nos recordando alguns sinais evidentes da falta de humildade. O que é falta de humildade? Vamos continuar. Não encarar todos os teus dons e qualidades como emprestados. Olha que lindo isso. O orgulhoso tende a entender de que o que ele tem de bom é dele. Ah, eu sei cantar bem. O orgulhoso acha que ele sabe cantar bem. Ah, eu sei pregar bem. Então, o orgulhoso acha que ele sabe. Ah, eu sei cozinhar bem. Então, o orgulhoso acha que você recebeu este dom. Então, o orgulhoso acha que é tudo dele. No bloco anterior, eu lia para vocês a parábola daquele homem que dizia Eu te dou graças, ó Deus, que não sou como os demais homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como o publicano que está ali. Jeju duas vezes por semana, pago o dízimo de todos os meus lucros. Ou seja, era um homem que achava que tudo que ele tem de bom é dele. É muito mais fácil você identificar um pecado de mentira. Ou você mentiu, ou você não mentiu. O que você fez? Agora, é mais difícil para identificar o pecado de orgulho. Porque o pecado de orgulho nem sempre, nem sempre a gente consegue identificar. Porque às vezes ele está escondido. Às vezes ele está oculto. E aí, São João da Cruz, ele vai até usar o nome satisfação oculta. Então, eu começo a ter uma satisfação oculta das minhas obras. Eu começo a me apropriar dos meus dons. Apropriar dos dons que Deus me emprestou, achando que agora são meus. Só que tudo isso de uma forma velada. Tudo isso de uma forma oculta. Então, eu começo a desprezar os outros, mas de uma forma velada, de uma forma oculta. Eu começo a me achar melhor, mas de uma forma velada, de uma forma oculta. Veja, o pecado do orgulho é perigoso, porque nem sempre é fácil de identificar. Falar mal de ti mesmo, para que façam bom juízo de ti ou te contradigam. Olha, o orgulhoso pode até falar mal de si. Só que o interesse de falar mal de mim é para que as pessoas falam, não, você não é assim, não. Não, não, claro que não, você é maravilhoso. Então, na verdade, você fala mal de si, porque você já sabe, eu vou provocar. Porque quando eu falar mal de mim, as pessoas logo vão dizer, não, você não é isso, não. Olha, está vendo como é terrível? Até quando a gente fala mal da gente mesmo, a gente pode estar falando com orgulho. Até quando a gente fala mal da gente mesmo, a gente pode estar falando com orgulho. Falar mal de ti mesmo, para que façam bom juízo de ti, eu te contradigo. Então, eu falo mal de mim, para que me contradigam. Vai, fala agora que eu sou bom. Gente, tudo isso não é exagerado, tudo isso é sutil, tudo isso é sutil. Ah, que é isso, eu sou uma porcaria. Ah, eu não faço nada direito, mas no fundo você está querendo ouvir outra coisa. E a pessoa fala, não, não, você é maravilhoso. Isso aqui é difícil, hein? Justificar-te quando te repreendem. Essa aqui é muito difícil. Então, as pessoas vão corrigir você, as pessoas vão repreender você. Você tendo culpa no cartório ou não. E a nossa primeira iniciativa é que a gente vai se justificar. Pode prestar atenção. Toda, qualquer pessoa que te corrige, a sua primeira iniciativa é se justificar. E a justificação significa a gente dizer, não, não sou ruim, não errei como você está dizendo que eu errei. Eu me justifico para isso. Eu me justifico para dizer, não, 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 não sou tão ruim como você está falando, eu não errei como você acha. Ou então, eu errei, mas, 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 mas eu sou bom, viu? A justificativa é a gente querendo provar para mim, para outra pessoa, de que eu não sou tão ruim como ela, como ela, como se aparenta. Eu sou uma pessoa boa. Mas eu confesso a vocês que aqui é muito difícil, tá? A própria Tereza Dávila, a grande Tereza Dávila, no seu livro Caminho de Perfeição, ela diz que ela não conseguiu amadurecer nesse ponto. Então, sempre que ela era repreendida, ela sabia que a humildade é não se justificar, mas ela, ela diz que só quem chegar num alto nível vai conseguir não se justificar. Igual Jesus, que foi repreendido, que foi criticado, que foi injustiçado, mas não abria a boca. Igual Jesus. Chegar ao nível de Jesus de ficar quieto, porque qual é a culpa que Jesus tinha no cartório? Nenhuma. E Pilatos começava a falar com ele, você não vai falar nada, você não sabe que eu tenho poder para te soltar? Por que que você não se justifica? Se é que você tem razão, por que que você não se justifica? E Jesus ficava quieto. Simplesmente porque Jesus era o homem mais humilde da terra. É um Deus humilde. O humilde não se justifica. Só que isso é um alto nível de humildade, viu? Isso é um alto nível de humildade. Principalmente quando você é repreendido numa coisa que você não fez. Então, olha, por isso que eu estou falando que Jesus é o alto nível. Por quê? Ele foi repreendido, ele foi castigado por um crime que ele não fez. E mesmo assim ele ficava quieto. Ocultar ao diretor algumas faltas humilhantes para que não perca o bom conceito que faz de ti mesmo. Então, a pessoa orgulhosa, ela tem o diretor espiritual, ela tem aquela pessoa que ajuda ela no caminho da fé. Só que você vai esconder dessa pessoa os seus maiores pecados, porque no fundo você tem vergonha, você não quer revelar a tua verdade. Por isso que humildade tem a ver com verdade. Humildade é a verdade. Humildade é você falar a sua verdade. Humildade é você viver na verdade. É a verdade que você é pecador. Então, aquela pessoa que é orgulhosa, diante do diretor espiritual, ela não terá coragem de dizer os seus orgulhos, as suas invejas, os seus maiores pecados. Por quê? Eu não quero me parecer mal diante do meu diretor espiritual. Eu quero que ele tenha uma boa imagem de mim mesmo. E aqui nós temos um grande problema no confessionário. Porque o confessionário é um lugar onde a gente tem que contar todos os nossos pecados. Onde a gente tem que falar nossas fraquezas. Onde a gente não pode esconder nada. O confessionário é um lugar para a gente mostrar que a gente é ruim mesmo. Então, meu irmão, para que você vai se confessar? Para mostrar a sua ruindade. Para mostrar a sua fraqueza. Para mostrar o seu pecado. Aí o que acontece? Quantas vezes eu já fui confessar pessoas e eu pergunto, e aí minha filha, quais são os seus pecados? Sabe o que é, padre? Sou uma pessoa boa. Quantas vezes a gente já ouviu isso? A pessoa não consegue, no confessionário, falar a sua ruindade. Falar o seu pecado. E se dentro do confessionário você não consegue. E olha que ainda no confessionário a gente sabe que o padre tem que guardar o sigilo. Ou seja, o padre não vai contar seu pecado para ninguém. Ele não pode fazer isso. É proibido. O padre que revela o segredo de confissão, automaticamente ele é expulso do sacerdócio. Isso é automático. Então imagina, você confessou o seu pecado com o padre. Imagina isso. Você confessou o seu pecado com o padre. Seu nome é Maria das Graças. E aí chega na humilha e o padre fala assim. Gente, acabei de confessar a Maria das Graças. Você não tem noção do que a Maria das Graças me contou agora. A Maria das Graças falou isso, isso e isso na confissão. Olha o pecado dela. Se o padre fizesse isso, ele na hora, ele era expulso do estado clerical. Deixaria de ser padre. Então, mesmo sabendo que o padre não vai contar para ninguém. Mesmo sabendo que o padre vai guardar aquele sigilo de confissão. A pessoa mesmo assim, ela tem vergonha de falar para o padre o seu pecado. E por que ela tem vergonha? Porque diante desse padre, eu não quero ficar com que ele pense mal de mim. Olha como é nosso orgulho. Diante desse padre, eu quero que ele tenha uma boa imagem de mim. Então, até vou contar meu pecado, mas vou florear, né? Vou florear, vou dizer, olha, o pecado que eu fiz foi esse, mas... Aí eu começo a florear para que não pareça que foi tão grave assim. E aí João da Cruz começa a dizer que a gente até começa a escolher padre. Então, para os pecados mais graves, eu vou procurar padres que eu não conheço. E, por exemplo, porque aí eu não conheço aquele padre, então eu conto os pecados graves. Mas para esse aqui que eu conheço, ele me conhece, eu conheço ele, já foi na minha casa. Ele sabe quem eu sou. Então, esse aqui eu não vou contar os pecados graves, não. Gente, tudo isso é orgulho nosso. A gente quer se parecer bonzinho para os outros. E deixa eu te falar, na confissão, isso não deveria existir. Se tem uma coisa que a gente tem que humilhar em nós, é esse desejo de querer ter uma boa imagem, um bom conceito para os outros. Ouvir com complacência os louvores que te dirigem, ou alegrar-te de quem tenham falado bem de ti. Então, o orgulhoso gosta quando as pessoas o louvam. O orgulhoso gosta quando as pessoas falam bem dele. Isso é próprio do orgulhoso. Então, o orgulhoso gosta, gosta, gosta quando elogia. Então, o orgulhoso não gosta de crítica, não gosta, não suporta a crítica, não me critique. Porque se você criticar, você vai arrumar briga, porque eu vou provar que você, eu sou melhor que você. Agora, quando me elogia, eu amo. O orgulhoso ama elogio. O orgulhoso ama, 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 ama elogio. Doer-te de que os outros sejam mais estimados que tu. Ai, tem um detalhe. E se os outros forem mais elogiados do que eu, eu começo a ficar incomodado. Porque estão elogiando mais o outro, estão elogiando mais o outro, não estão vendo o que eu faço. Então, isso também me incomoda. Incomoda o orgulhoso quando ele vê que alguém é elogiado mais do que ele. Quando alguém é elogiado mais do que ele. Gente, vocês estão percebendo tanto de coisa que José Maria Escrivá está escrevendo para matar o nosso orgulho? Negar-te a desempenhar ofícios inferiores. O orgulhoso não gosta de fazer serviços inferiores. Por exemplo, você tem um dom alto, você tem um dom grande. Ai, você é, vamos dizer, você é o pregador, você é o cantor. Mas, de repente, alguém pede para você ajudar a lavar um banheiro. Não, não, não posso lavar banheiro. Eu sou o pregador, eu sou o cantor. Eu sou o top. E o top não pode lavar banheiro, isso aí é para outros. Lavar banheiro é para outros. Eu sou o pregador, eu sou o cantor. Cuidado. Cuidado. Procurar ou desejar singularizar-te. Procurar ou desejar singularizar-te. Ser o primeiro, ser o mais importante. Ser o único, ser o único. Eu sou o único que tem o direito a isso. Cuidado, cuidado. Insinuar na conversa palavras de louvor próprio ou que deem a entender a tua honradez, o teu empenho ou habilidade ou o teu prestígio profissional. Cuidado, cuidado quando a gente começa nas conversas a louvar a gente mesmo, a engrandecer a gente mesmo. A trazer honra para nós mesmos, a elogiar a nossa habilidade, a elogiar o nosso próprio trabalho, a elogiar o nosso próprio esforço. Cuidado, cuidado. Envergonhar-te dos careceres de certos bens. Envergonhar-te por careceres de certos bens. Então, ou seja, quando me falta algo que não poderia faltar em mim, porque ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito, então até o orgulhoso vai encontrar em si faltas. Até o orgulhoso vai encontrar que falta alguma coisa para ele. Então, mas isso me envergonha, eu não ter essa habilidade, eu não saber fazer melhor isso. Isso me traz vergonha, porque eu queria ser bom em tudo. Minha gente, que parágrafo sensacional. Tanto é que a gente ficou um programa inteiro nele, a gente não conseguiu sair dele. De tão profundo que é. Para terminar, eu quero ler todo este parágrafo de novo. Pegue aí o seu livro e para a gente dar aquela resumida, para você relembrar tudo o que a gente falou, Vamos reler este parágrafo, 263. Deixa-me que te recorde, entre outros, alguns sinais evidentes da falta de humildade. Então, deixa que eu te recorde alguns sinais evidentes da falta de humildade. Pensar que o que fazes ou dizes está mais bem feito ou dito do que aquilo que os outros fazem ou dizem. Querer levar sempre a tua avante. Discutir sem razão ou quando a tens, insistir com teimosia e de maus modos. Dar o teu parecer sem que te o peçam. Ou sem que a caridade o exija. Desprezar o ponto de vista dos outros. Não encarar todos os teus dons e qualidades como emprestados. Não reconhecer que és indigno de qualquer honra e estima que não merece sequer a terra que pisas e as coisas que possuis. Citar-te a ti mesmo como exemplo nas conversas. Falar mal de ti mesmo para que façam bom juízo de ti ou te contradigam. Certificar-te quando te repreendam. Justificar-te quando te repreendem. Ocultar ao diretor algumas faltas humilhantes para que não perca o bom conceito que faz de ti. Ouvir com complacência os louvores que te dirigem ou alegrar-te de que tenham falado bem de ti. Doer-te de que os outros sejam mais estimados do que tu. Negar-te a desempenhar ofícios inferiores. Procurar ou desprezar singularizar-te. Insinuar na conversa palavras de louvor próprio. Ou que deem a entender a tua honradez, o teu engenho ou habilidade, o teu prestígio profissional. Envergonhar-te por careceres de certos bens. É isso. Eu quero aconselhar você. Na internet você encontra com muita facilidade isso. Você vai procurar assim no Google. Ladainha da humildade. Eu aconselho você fazer a ladainha da humildade. Para pedirmos a Deus o dom da humildade. Meus queridos, não é fácil ser humilde. Você viu aqui. Olha, eu, se a gente for sincero conosco mesmo. Se nós formos sinceros conosco mesmo. Nós vamos ver que tem muitas coisinhas aqui difíceis. Difícil. Numa ou na outra aqui a gente cai. Uma em outra aqui a gente cai. E aí não importa. Veja que não importa qual é o lado que você cai. O importante é que você é orgulhoso. E aí eu costumo dizer que eu e você somos orgulhosos. Não tem jeito. O que muda é o tamanho do nosso orgulho. Entre eu e você só muda o tamanho do orgulho. Então alguns são mais orgulhosos, outros menos orgulhosos. Então o que muda entre eu e você é o tamanho do nosso orgulho. Mas é importante nós entendermos. Somos orgulhosos. O dia em que formos humildes, seremos santos. Nossa Senhora, nossa mamãe. Ele olhou para a humildade de sua serva. A Virgem Santíssima. Uma santa. E se ela é santa, ela tem que ser humilde. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. Ele olhou para a humildade de sua serva. Programa maravilhoso hoje. Olha, nos encontramos na próxima semana, se Deus quiser. Está sendo uma benção. Que Deus te abençoe. Até a próxima semana, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.